Eu entendo liderança como a graça e a capacidade de olhar para cada indivíduo e ver nele um potencial tal qual Jesus o vê. Eu olho para a vida de Jesus e vejo Jesus investindo em indivíduos que certamente nos nossos dias nós não faríamos, mas Jesus fez e ele provou que cada ser humano tem graça, tem sabedoria, tem capacidade de fazer diferença desde que seja bem treinado. Eu vejo por exemplo na minha vida, não que eu seja um diamante pronto, mas eu sei que Jesus olhou para mim e viu em mim alguma capacidade que provavelmente muitos homens não veriam, mas Jesus viu, como viu em muitos jovens na organização que nós trabalhamos. Jesus olha para ele de forma que muitos homens não olham. Então temos visto jovens, líderes valentes, pessoas maravilhosas sendo levantadas para a obra de Deus, para a sua glória, porque líderes acreditaram nelas. E eu entendo liderança dessa forma, eu entendo que um líder é aquela pessoa que olha para o indivíduo e não o classifica, ou seja, não o desclassifica na primeira, mas olha para ele e sempre vê nele possibilidades realmente, como um diamante bruto e vê que se ele for trabalhado ele pode vir realmente a ser aquilo que Deus idealizou para ele originalmente. Então a liderança, um líder, ele tem essa graça, a graça de olhar para o indivíduo e investir nele, e extrair dele o seu potencial, as suas capacidades, e na verdade precisamos de líderes. Só que eu entendo que há um conceito muito errado de líderes nos nossos dias. As pessoas acham que ser líder é ser uma pessoa de punho, ser uma pessoa colérica, ser uma pessoa determinada apenas, mas eu entendo que a liderança passa primeiro por um caráter. E é exatamente essa faceta de Jesus, ele olha para nós e ele incute em nós, e nos ensina, nos dá graça com seu favor realmente para termos um caráter equilibrado, e aí sim, aí podemos fazer realmente diferença na nossa sociedade. Então eu vejo liderança dessa forma, como alguém que olha para o seu semelhante e vê nele aquilo que Deus vê. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí